Oi, meu. Oi, meu. Oi, meu. É o meu, meu. É o meu. Não tem nenhuma novidade aqui. Olha lá. Mesma equipe, mesmas câmeras. Ai, irmão. É o nosso Mé. Ele é o nosso Mé. Gente. Ai, peraí. Que sujeira que tá essa pensão. Que imundice. Meu Deus. A pensão tá imunda. Entregue as baratas, né? Cadê o Alejandro Ferdinando? Cadê a cubana? É, cadê a baricó? Eu não sei cadê a Alejandro. Só sei que eu preciso entrar agora pra ir no trono. Tá? Ou eu vou começar a soltar fogos aqui agora. Ela tá apertada agora. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vai colocar no seu. Calma, gente. Não vai destruir. Já tá tudo quebrado aqui. Já tá tudo de qualquer jeito. Que imundície. Ih, ela tá brinchada. Ai, meu Deus. Deixou ficar assim, meu Deus. Eita, que escuridão total, gente. Esses boletos aqui, ó. Ai, apaga aí. Que susteira é essa, gente? Vou colocar aqui não. Ih, nem eu. Partiu o barro do cerado. Eu sou. Ai, Kate, tudo bom? Ai, como eu tô feliz de voltar pro Meijer. Cara, eu tinha esquecido de tanto gatinho que tem aqui. Olha, vou te falar uma parada. Eu tô tipo a Globo, assim, fazendo remake, um atrás do outro. Eu peguei geral o que eu tinha arriscado da minha lista. Não sobrou pedra sobre pedra. Gente, isso é a ressaca. Já tá querendo grudonhar em mim. Fazer um café antes que ela me pegue de jeito. Eu tô entendendo. Tô em Hebron é baile de favela. A Baileau é baile de favela. E na rua é sete. Baile de favela. A Baileau é baile de favela. E ela vai, ela vem, ela vem o Cat. Hoje eu tô fervendo. Ela vem o Cat. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar. Ai, já tô cansada. Pelisquetinho, bolinho de bonebongo, tá vendo? Pelircava aí, bonebongo, ali, ó. Pelircava. Aqui, Jess, tá tentando arrombar o portão da própria casa? Cara, que tá tanto tempo fechado, que tá enferrujado, né? O Biá vai dar tétano na chave. É, não. Falar contigo, todo mundo que mora no subúrbio tem um portão que abre o quê? No jeitinho, é ou não é? É verdade. Então, Jess, que esse portão é no jeitinho, assim, ó. Gente, Impressão minha ou o pessoal não tá ao contrário? Porque a cozinha era lá, gente. Cara, eu não posso misturar destilado com fermentado, não. Jess, que é por isso que eu bebo pouco, sabe? Entendeu? Eu bebo um pouquinho do quente, eu bebo um pouquinho da cerveja, eu tomo um pó na coxa. Isso aqui que é pó na coxa, né? Sim, vinho com leite condensado. E gelo batido. Por isso que eu tomo pouco. Mas hoje eu tava lá no Ceral, eu não tava lá, Zê. Eu tava trabalhando. Eu tava de olho, ó, nos vacilão que se criaram lá. Ah, eu vi o seu trabalho lá. Você grudunhada com o boy no portão. Ele é traíra. Eu tava lá de falsa. Olha. Mas vou te falar, era um traíra e tanto, hein? O que você faz com traíra daquele? Começa com catranco gostoso, depois termina com o trecho e tapa na cara. Tipo, assim, estilo dormindo com inimigo, né? Jess, que eu não tenho problema com isso. Se ele for gostoso, eu não deixo nem ele dormir. Aí vou te falar, tinha vários boys que eu já tinha riscado da minha lista que eu resgatei ontem. Ué? Cadê quem seu namorado gostou? É, religioso, de burudu. Cadê ele? Então, ficou lá. Entendeu? Inclusive, não tô afim de falar dele. Me cria gatilho. É, vamos falar do seu. Cadê a Reginella? Ih, bate três ver na boca. É eu, hein? Tem homem que a gente tem que esquecer. Eu vou até tomar o café, que minha com... Jéssica, minha comadre, não botou a mesa do café, Jéssica. Gente, isso nunca aconteceu em 12 anos de programa. Se tá acontecendo alguma coisa com a minha comadre, só pode ser... Não tem problema, não. Eu vou fazer o cafézinho gostosinho pra gente. Minha comadre não deve ter feito café, sabe por causa de quê? Que ela tá cansada da viagem. Gente, que decadência. Fora o cheiro de mofo que fica aqui nessa pensão, hein? Ó, precisamos dar uma geral aqui. É, vamos lá. Encarnação do mundo pão, casada com o figurão contra a benção Foi famosa por andar no cavalo branco pelas nuvens suburbanas Foi famosa por andar no cavalo branco pelas nuvens suburbanas Toda lua, toda lua, toda lua, toda lua Mas como figurão foi pra Copacabana, roubando a ajuda minha E pelo rádio da polícia, lamando seu recado Get out, get out, get out, get out Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio da polícia, lamando seu recado Alô, polícia, eu tô usando um exossé Alô, polícia, eu tô usando um exossé Colícia, eu tô usando um exossé Colícia Meu nome é Cátia Flávia, vou te bandirajar, me escondi aqui em Copa Alô, polícia Polícia, pode vir Alô, polícia Eu sou Ferdinanda Godiva do Meia E eu tô usando um exossé Calcinha Meu nome é Cátia Flávia, eu vou te bandirajar, me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia, eu vou te bandirajar, me escondi aqui em Copa Meu nome é Cátia Flávia, eu vou te bandirajar, me escondi aqui em Copa Ai, gente Atenção, data Folha, Ibope e BGE De olho no número, Jéssica Porque a única conta que eu sei fazer é da multiplicação Mas na audiência, viado Ou eu não me chamo Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, Delatus, Tony de Bouda Agora eu trouxe ele, viado Deu nome, isso tem nome Deu nome Mas, ó, não trago boas novas, hein O que é isso? Um taco? Um taco, exatamente E, ó, quase me tombou, tá? Gente, o tempo que nós passamos fora, a cara tá precisando de uma guaribada Olha ali, a porta do armário Gente, que decadência Agora, cadê a Dona Jó? Porque é ela que cuida dessas coisas, né? Não seria você o zelador? Amor, eu não sou zelador, Jéssica Aliás, eu só topei voltar aqui pro Mér pra reassumir o meu cargo de concierge Merde nada E como é que se reassume um cargo que nunca ocupou? Ai, Tereza, dá um tempo, garota Tá falando demais Olha só, gente Eu acho, sim, que Dona Jó, depois que virou psicóloga Ela esqueceu um pouco da gente Ela passou a cuidar mais dos outros do que da própria família Vocês não acham? Eu acho totalmente, concordo plenamente Olha ali Nem botou o café da manhã pra gente, tá? Aliás, eu queria saber, cadê a minha mãe? Ai, gente, mas quer saber? Caguei Eu tô procurando o mesmo é Reginel Vocês viram ele por aí? Ih, não, eu vi, nem eu vi, nem eu falo Não quero saber ter régua de quem sabe Eu tô de saco cheio de X-9 na minha vida A novidade é que eu cansei de tudo isso aí, entendeu? Eu preciso focar, focar na minha carreira de psicologia Por isso que eu resolvi, já tá resolvido Vou arrumar alguém pra administrar a pensão Como assim, Jô? Como assim o quê, Ferdinando? Eu vou contratar um profissional para administrar a pensão Vocês vão ter que ir se acostumando Eu não vou acostumar Mas vai ter? Tá pensando que agora vai ficar a dona Jô isso? Dona Jô e daquilo? Dona Jô? Não Vão ter todos que se dirigirem ao novo administrador Agora que fique claro pra vocês todos Que eu sou a única dona desta pensão É isso aí Tô indo lá dentro porque chegaram vários currículos Eu vou resolver isso, é hoje Quem vai ficar com a administração da minha pensão? Fui Yes Vai Yes 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 Quero falar nada não Mas vocês acham mesmo que esse novo administrador Vai fazer cafezinho fresco? Vai colocar roupinha na máquina Sair roupinha cheirosa perfumada da máquina? Vai liberar laje pra fazer after-fest até mais tarde? Eu acho que essa nossa vida boa aqui, ó Acabou E agora, raças? O que faremos? Não sei Quer saber? Eu já sei Já tem uma solução Bora, Reginello Pra onde? Não pergunta, vem Eu vou te ajudar, vem Me ajuda Vem atrás de mim Mas a gente vai fazer o que, meu amor? A gente vai dar uma catrancada Pronto Entendeu? Só isso pra me acalmar Golpe baixo, cara Golpe baixo, golpe baixo da minha mãe Como se não bastasse O meu problema com o Alejandro Agora me vem Dona Zo com essa bomba, cara E teu irmão ainda me apareceu hoje aqui pra tirar a minha paz, me confundir Meu irmão tá aí? Cedo, você não olhou o grupo da família, não? Mas olha só, Ferdinando Ele está aqui de passagem A gente terminou Nem sabia Fique sabendo Tá pensando aqui Enquanto eu não consigo me arrumar na cidade grande Será que eu não podia ficar aqui na pensão, não? Claro que pode Claro que pode, irmão lindo Que saudade de você Que bom que você voltou Oh, meu irmão Feliz demais De encontrar com você aqui, hein? Mais feliz ainda de estar aqui Tentando me ajeitar com minha potranquinha, né? Mudo a minha vida Que eu amo demais Ai, você não desiste, né? Vem, tio Oh, meu amor Te amo demais da conta Ai, gente, saudade disso Saudade Que eu tô de ficar assim Tendo uma DR com o meu boy também Tô até com invejinha de vocês Maricô Quero falar contigo Jéssica Faz favor pra mim, amiga Pergunta a essa caricata Que é essa bicha ridícula Essa vagabunda O que ela estava fazendo ontem No baile das invejosas Que é a concorrente da Quinta Gay Pergunta pra mim Eu só fui ver Fui sair com um amigo Fui sair com um amigo E como E como a Quinta Gay Estava fechada Era a única balada Ali já vai ter que ir pra ele mais Tá Tá, mas Jéssica Faz outra pergunta, por favor Indaga, na verdade Mas você não tem amigos Aqui no MEP Você não tem amigos Aqui no MEP Fica assistindo Eu já morei aqui Na outra temporada, querida Mas não deu tempo De conhecer tanta gente Não deu Não seria dado Eu não sei, eu não sei Eu tô sendo injustiçada Eu não sei do que eu estou sendo acusada Que horror Eu não sei, eu não sei Gente, olha, seguira aí na DR de vocês, tá? Que eu tô com uma DR aqui pra resolver também Obrigado Eu não quero falar Maricô Você não gosta de mim Não gosta de mim Você não gosta de mim Por favor, eu tô falando com você Você é muito topo Eu não vou falar com você Eu vou prender seu palco Você não acha Assim que eu peguei pesado Fala pra mim Peguei pesado com eles Ou não peguei pesado com eles Fala, Regineu Ó, posso ser sincero? Vai, pode Peguei um pouquinho Peguei Ah, meu Deus do céu E o que é deles? Onde é que eles estão? Eu tava lá no quarto com o Terezinha, né? Que a gente tava, né? Fazendo uma moranda Aquela coisa, né? Já a Ferdinando e a Jéssica Tão aí pela pensão rodando Que nem barata tonta Depois que tiveram a notícia Que a pensão vai ter um novo comandante Eu peguei Assim, você acha que eu tô exagerando De focar em mim? Claro que não, dona Jô Não tá exagerando Não mesmo? De forma alguma Mas pensa só Você acha que é justo Ter até anos construindo essa pensão Maravilhosa que todo mundo ama Aí entrega esse legado Na mão de um estranho, dona Jô Por que você não coloca um deles Pra administrar a pensão? Tive uma ideia, Regineu Ai, se vai dar certo, eu não sei Eu não tô nem acreditando Que eu vou fazer o que eu vou fazer Mas eu vou fazer, meu Deus Jéssica Eu tô preocupada agora E se esse novo administrador Me demitir do cargo de concierge? E agora? Pior seria se ele colocasse a gente pra trabalhar Pensa nisso Eu não tô preparada, sabia? Não tô, não tô preparada Bom dia Bom dia Bom dia, Brasil Bom dia, meu meio Bom dia, mãe Aqui, você já repensou aqui Já repensou o negócio de se desfazer da pensão? Repensei, mas não quero repensar mais nada, tá? Já fotografei a pensão inteira Mandei pra várias imobiliárias Se eu não achar ninguém aqui capaz de me substituir Eu vou colocar à venda Que absurdo, cara Que absurdo mesmo, Jéssica E é mais absurdo ainda É você com o seu curso de administração, né? Que você mais falta do que comparece É verdade, gente Que pensão você quer dar? Você quer dar uma pensão pra falir com ela? Não é com mais? Deixa eu explicar, gente É que essa semana eu tô precisando dar um gás maior assim no meu curso de teatro Um gás Você tem que dar um gás na casa, entendeu? Tipo, pagar uma conta Ué, farpelo, farme rir Não faz, nada disso Olha a idade da pessoa Não é? Não comparece Não Viva aquela roda na barra da minha, sai que nem criança Na saia? É E você também, Terezinha? Isso, você É Que vive dizendo aí que vai ter dinheiro, vai ter direito E cadê o dinheiro pra tomar conta disso tudo aqui? Eu, comad? É Comad, vou até se levantar pra se defender, tá entendendo? Aqui, comad Eu tenho dinheiro Graças a Deus, eu sou mulher posta, eu sou mulher de posse Eu tenho dinheiro Mas, comad Meu dinheiro tá preso lá no Serau É, preso no Serau Não tem um aplicativo Não, enfermete a gente não tem um aplicativo Lá é o quê? É papel no papel, olho no olho Lá vale o escrito Bom, aí é com vocês, entendeu? Só vou dizer uma coisa O Zélio tá chegando aí Com as coisas que a gente esqueceu em Murundinho Se eu fosse vocês, nem abria Deixava tudo já embaladinho Aí, cheguei Não vai que cola assim Tu fala o nome, a pessoa aparece Cauã? 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 Nada É, aparece alguém que cabe no orçamento do programa, né? É, que cabe na falta de orçamento, né? E o Zélio, você tá fazendo intermunicipal agora? Nossa, dona Ju, eu tô realizando sonhos, sabia? Pô, tô dirigindo aquela estrada reta, lisinha, mó tapete Dá até pra dormir que não pega nada Como é que você conseguiu chegar até aqui Com tanta coisa e sem ser preso por contrabando? Pô, foi a maior sorte mesmo Não pegar nenhuma blitz, sabia? Porque até eu nem tenho carteira E ia ser complicado Mas assim, se desse algum problema mesmo Só tem um produto ali que realmente vai dar problema Cora? Que saudade de vocês, minha gente maravilhosa O que que você está fazendo aqui, Cidilane Carla? Eu vim aqui morrendo de saudade pra vocês Quando eu vim assim, na placa do ônibus Vai pro Meier Eu falei, eu vou pegar esse ônibus E você veio sozinha, Cidilane? Não trouxe mais ninguém, não? Ela tá perguntando se seu pai veio Não, não, meu paizinho mais lindo do mundo Ficou lá em Murundinho, dona Ju Não é nada disso, tá? Eu só quero saber pra ver aqui Uma roupa de cama, uma toalha, entendeu? O quê? Você vai hospedar essa pilantra aqui Depois de tudo que ela fez? Ué, gente, não é porque é Cidilane Que eu vou manchar a fama internacional da hospitalidade meiense Que bonito Mas quem é que vai pagar a passagem dela? Já chegou dando prejuízo? Não, é porque o meu Rio Card estava sem crédito Daí como eu não sou do Rio Eu não tenho como ter crédito no Rio Card E nem ter um Rio Card, na verdade Caraca, veio tudo na base da clandestinidade Olha só, eu acho um absurdo Eu tenho que pagar qualquer coisa pra você Depois de tudo que eu já te fiz E o que é que tu fez por ele? Ah, eu não vou ficar aqui numerando Mas na temporada sem ser a passada A outra da Zarabia Quando ele era o Abuzélio Mas o que é que é Cidilane? Eu não sei quem é Cidilane Eu não sei quem é Cidilane Nem de coisa nenhuma que é Cidilane Depois ele era o Zezélio de Camar E eu? Para com isso, moça E você tá me trazendo pro multiverso do Zezélio Viu? Aí, ó Gente, vamos deixar as temporadas passadas no passado? Vamos lá dentro que eu vou te dar uma toalha pra você tomar banho Eu ia tomar um banho de piscina Onde que é a piscina, Dona Ju? Tem laje só Vamos lá, vamos lá Eu te levo lá, tá? Segue o baile Gente, que absurdo Eu não tô acreditando Que minha mãe quer vender a pensão dela Pra pegar o dinheiro dela Investir nela Pra curtir a vida dela Ô, Jéssica, fala um negócio pra tu Você não tá tendo visão, tá me entendendo? Você tá tendo a visão assim Por ser essencial Por cima Tá me entendendo? Você tá tendo a visão Se eu sou você Eu emburacava, eu mergulhava Eu se afogava no curso de amistração Ah, então, na verdade Eu tô querendo me aprofundar mais Numa coisa que seja mais estável Entendeu? Concurso público Não É... Na carreira de atriz mesmo Que é super estável, gente É uma coisa certa É assim, você faz o teatro Vai pra televisão Começa a fazer publicidade E fica rica Não dependerei mais da minha mãe Segurança é tudo, minha gente Ai, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Conseguiu? Olha o que eu consegui O mapa todinho do Cerol Tá atualizado? Totalmente atualizado Olha só, cara Tá tudo direitinho aqui, ó O muro da UPP continua todo pichado Tá, tá tudo... Ih, tá mesmo, né? Só que as entradas Tá tudo fechadas aqui, ó O bonde dos carecas Tá nessa entrada aqui E o bonde do Sexto de Cabelo Tá aqui, né? Que você arrota aqui, ó Tá, deixa eu perguntar Que a fofoqueira maravilhosa Que a dona Zeninda tá lá? Tá, tá a dona Sempre aquela cadeira dela De arame assim, sabe? É Tá sempre fofocando lá Tá sempre fofocando E as meninas do salão As bonitas do salão Com o Cris Tá lá ainda? Só fecha segunda-feira Porque ninguém sai segunda-feira Não faz o cabelo Então tá bom Porque hoje, sexta-feira Nós vamos invadir E sabe... E vem cá E a oficina do seu Monteiro, tá lá? Pô, essa é a tradição O seu Monteiro, pô... Sempre maneiro Não, e sabe o que é bom Que na oficina dele Tem saída por de cima Por de lado Por lado Para o outro, tá, entendeu? Mas não vai dar pra entrar Como é que a gente vai entrar? Sabe como é que a gente vai entrar? Na base da fofoca Porque a fofoqueira Tá lá sentada na cadeirinha dela A outra do salão tá lá A gente vai lá Na fita de budo Sujei, fala uma coisa pra tu Eu vou honrar nome de finado Tizil Tá, oi, tá, oi Tá, oi, tá, oi Tá, tranquilo Tizil Se a gente quiser mexer comigo Eles mexem Mas tem que mexer comigo Com respeito Eu sou de luz, Tizil 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 É a cara dele, é a cara dele Epa, quem será, hein? Ih, olha aqui, ó DDD de morundinho, hein? Aqui, ó De morundinho? É, deve ser os investidores, hein? Não é não, aqui? Mas como se eles... Como que é? Se eles não sabem o meu telefone É fácil de descobrir Sou vendedora de quentinhas famosas Alô? Alô Eu tô falando com a famosa dona Jô Maria da Associação Prazer, prazer, prazer Ela mesma O senhor quem é? Eu sou o seu Otacílio Amigo desse bode É de morundinho Ai, seu Otacílio Amigo do Cidio Conhecero Seu Otacílio, qual? Olha, o senhor deve estar ligando Por causa da pensão Exatamente Vamos fazer negócio, não vamos Ué? Só depende do senhor Sinal o contrato, fazer o Pix? Pois assim, mediante assinatura Eu faço o Pix Ah, é essa frase que eu gosto de ouvir Qual? Vai, Sinal o contrato, fazer o Pix Oi, seu Otacílio Então, ó, tá combinado? Eu tô apostando aí Já, já Tá bom, querido Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus Vem, já Ó, ele tá chegando aí Ah, que bom Vem com Deus Olha aqui, Silvio Eu não vou te falar uma coisa Você é nota mil Ai, minha nota mil Vou me lembrar disso aqui Uhul Uhul Eu vou pra Búzio Eu vou pra Búzio Enganamos elas Elas, 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 elas Ah, eu não me sinto bem de estar enganando minha irmã assim não A tua irmã engana todo mundo, lindo É, mal pensei que dessa vez ia ser diferente Sua irmã vai ser um setinho pro resto da vida Até quando ela morrer, ela vai ser um setinho Ela vai vender terreno assim, no inferno, de dentro do caixão, sabia? Sabe, o Zé, ele falou que jogaram, estão jogando no bicho Jogaram no pônei Ah, é O que mais? Pergunta se alguém for comer xilhão, que amanhã eu vou botar a fé na anacona Vou botar 50 reais na anacona Eu acho que ele não vem mais Por que que ele não viria, gente? Ai, não sei, mas vamos esperar lá dentro tomando um café Tá bom, bora lá, vamos fazer um cafezinho fresco, bora lá Bora fazer um cafezinho Isso Opa Opa, opa Alô? Alô? Oi, senhor Tassílio Cadê? Cadê, menina? Hã? Cadê o texto, viado? Cadê? Para, senhor Tassílio Maria Evoana? Sim Eu acho que eu cheguei aqui É a casa linda Uma casa com uma fachada Um estilo bucólico Raios inicial Aqui do Rio Eu tô chegando Tá bom Pra desmascarar Essa salafrária Ai, eu sabia que o Otacílio não vinha É claro que o seu Otacílio não vem Ele só vem se a gente fizer a brincadeira do copo Ai, que coisa horrível, Jéssica Horrível? Foi o que ela fez Tá? Os investidores estão todos mortos Você tá sabendo disso? Isso é verdade, Lindomar? É verdade, dona Jo Eu mesmo atestei pra Jéssica Esse povo aí já tá tudo morto Ai, meu Deus O que que eu fiz? Ai, eu sou muito ruim mesmo Ai Me machuquei Desculpa, dona Jo Eu tava muito nervosa Nervosa Eu não sabia o que fazer Cigeline Arrume suas coisas e ponha-se daqui pra fora Rua Rua Comadre 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 Se alguém entrar aqui procurando a gente Diz que a gente pegou a Kombi de Zé E foi lá pra Murundinho Murundinho, não, que é muito perto Diz que a gente pegou uma nave espacial E foi pra galáxia de Andrômeda Jesus, o que que aconteceu? Comadre, a gente foi modernizar o jogo do bicho Botar um bicho, botar um pône Um achupacabra, o povo não gostou Não, eles não entenderam a proposta É, diz que nós tamo mudando a tradição Gente, vocês... Bateratei em mim, bateri em mim Eu nem tive tanta fala hoje Vocês tem ideia de com quem vocês se meteram? E agora? Agora, comadre, que eu vou ficar quietinha Não vou fazer mais nada Eu não vou me envolver mais com o jogo do bicho Acabou, acabou Tive uma ideia aqui, hein? E se a gente usasse essa experiência do jogo do bicho Lá na Quinta Gay? Mas como que nós vai fazer isso? Bicha gosta de uma modernidade, né? Se a gente fizesse um jogo tipo assim É quem tá atrás do biombo A gente coloca alguém atrás do biombo Aí tem que adivinhar, o público adivinha Um, é a Poc Dois, é a Diva Três, é a Dona Jo Quatro, é a Cher Sabia, sei, a gente tem que ficar adivinhando E como é que vai chamar isso? Jogo da bicha Maravilhoso Ao invés de dinheiro, a gente pode premiar com maquiagem Com aplique de cabelo da Samanta Chimot Com o cílio postiço da Catiúcha Exatamente, a gente vai por aí Gostei, gostei muito Eu vou até dar uma segunda chance pra você, Cid Lane O quê? Pra essa pilantra aqui, depois de tudo que ela fez? Eu vou, eu vou Essa casa aqui é uma casa onde se dá chances, né? A gente deu mais de mil chances pro Valdemiro Lacerda Você, minha filha, mais de quatrocentos Vocês, vocês Eu dou muitas chances Quem sou eu pra não dar chance pra Cid Lane? Ai, Dona Jo, a senhora é muito bondosa Deus abençoe você e toda a tua família Eu tava até pensando que eu já ia pra um lugar muito melhor do que esse Mas olhando vocês, um bando de outra É, de pessoas De pessoas legais e generosas Eu vou ficar nessa família Aqui, ó Olha o buquê lindo que eu recebi Bom dia, Jéssica Bom dia, meu amor Olha que maravilhoso, gente Quem será que mandou pra mim? Eu tô curiosa Vamos olhar Ih, do seu admirador secreto Vamos ler quem é Ah, ele só colocou as iniciais Começa com F Botou aqui F.B.R.M.T.D.A.P.D.L.A.T.T.D.A.P.D.L.A.T.T.D.A. É sério, né? A única pessoa que tem 800 sobrenomes aqui É a senhora, né? Cara, eu vou falar uma coisa A pessoa tem que estar muito na merda Pra se mandar um buquê a nanás Meu amor Eu posso mandar flores pra mim mesma, tá? Porque eu me basto Eu não preciso de macho pra isso Eu me amo Já dizia a pensadora Miley É, ô... Ferdinando Oi Por que você tá querendo se provar, provar? Cara, você é tão amada aqui em casa É que hoje é um dia especial, Dona Jo Vocês sabem, né? Eu e o Alejandro nos separamos E hoje, exatamente hoje Nós estamos comemorando nossas bodas de separação Gente, eu nunca vi isso Mas eu adorei a ideia Achei legal Quem teve a ideia, na verdade Foi Pai Painho E Pai Painho, ele é descendente direto de Pai Xochó de Aruanda Pai Xochó tá aí? Tá aí? Tá aí, já já ele chega Mas ele falou Pai Xochó tá lá Tá Tá lá Xochó Mas aí Pai Painho falou pra mim Ferdinando, comemore Porque isso é um renascimento Afinal de contas, você é uma fênix Você sabe que desse ângulo aqui tá mais pombo mesmo Tá imprimindo pombo Olha o recalque vindo Desviei Desviei e entrego o buquê pra Dona Xochó Ai, meu amor, muito obrigada Ferdinando, eu estou tão cheia de coisa na cabeça Que não me lembrei da sua comemoração Mas vai ser uma coisa simples aqui na pensão, né? Simples nada Vai ser uma festona Vai ter mais viado que um show da Madonna Tá? Olha isso Inclusive a plateia toda tá convidada Tá? Todo mundo pode ir Mas olha, você tá com sorte Porque a Jéssica vai te ajudar Que ótimo Que vida aqui vai ficar fácil de festa não, mãe? Não sei o porquê Sim, o evento é aqui na nossa casa, né? Nós somos uma família Onde um ajuda o outro O que que é, Jéssica? Não, o que que é, Jéssica? Você quer me substituir aqui Só pensando em você? É isso? O que é isso? Relaxa, Jéssica Eu já fiz de um tudo Já montei a laje inteira Você não vai precisar fazer nada Só umas coisinhas assim poucas Os ajustes Anota aí Vamos lá Eu vou precisar de comida Bebida Segurança Garçom Papel higiênico Mais comida Mais bebida Mais segurança Anota, Misha Você quer que eu tome conta de tudo? Quer também que eu faça uma massagem aí Pra botar um óleo nesse cabelo É ceia, horroroso? Ah, peraí, gente Me deixa Não, não dou conta disso tudo não, gente Eu vou virar o quê? Assistente sua agora? Não Você vai só ajudar Só ajudar Ferdinando Você deu muita sorte hoje, cara Porque ela vai poder te ajudar financeiramente Porque eu acabei de dar a mesada dela Impressionante, cara A gente dá a mão A pessoa que é o baço Olha só Inclusive eu vou precisar Falando em ajuda Vou precisar de mais uma ajudinha de vocês Ai, mais ajudinha? O que é? É sério, gente Agora é assunto sério É que assim Eu tô super feliz com essa separação Tô super pra frente Energia lá em cima Mas Alejandro não Alejandro tá pra baixo Alejandro não recebeu bem isso Então assim A gente vai precisar ajudar ele Eu vou precisar contar com essa ajuda de vocês Pra ajudar Alejandro Mas é por mim Tá bom? Me ajuda, Alessa Me para de rir Falou, ajuda 500 vezes Vamos lá Não, falou muita ajuda Vamos ajudarане Lá? Mulher. Olá, que tal? Olá para todos Olá, nós Olá 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 Que dia lindo Que dia lindo Hoje eu estou muito animada para as nossas bodas de separação Ué, você falou que ela tava depressiva, eu não achei, não. É, é esquisito mesmo. Ontem você tava toda chorosa, gritando, as berros, porque já se separado, e hoje tá aí toda feliz. Cadê? Chora, Alejandro? Chora! Calma, calma, queridão. Calma, eu, hein? Ai, gente, cada um vive a dor da separação do seu jeito. Mas que você tava todo tristinho, tava, tá? Jo, dona Jo. Jo, dona Jo. Tristinho, dona Jo. Nunca, dona Jo, deixa eu ter um novo momento. Você não tá vendo o meu bigode lindo, sedoso? A minha pele de pêssego, o meu cabelo hidratado? Inclusive, passar o contato da hidratação pra Ferdinando, hein? Vou passar, vou passar o zap pra você. Passa sim. Mas o que significa isso, Alejandro? Significa que eu já estou muito bem, porque eu já estou namorando. Alejandro, fake news é crime, tá? Calma, Ferdinando, por favor, calma, tá? Ele tá seguindo com a vida dele. Eu tô feliz por você, meu amor. Ai, eu quero ver a foto desse boy. É rico, né? Que miserável baixa Ferdinando. Gente, com certeza não é rico. Essa daí se jogou pra... Com certeza não é rico, tá? Essa daí se jogou pra primeira... Rico? Mas rico não é mesmo, Alejandro? Jamais. Ela se jogou pra primeira POC do Meia que apareceu na frente dela. Com certeza. Posso ficar sabendo que o meu namorado é rico, é gringo, americano, lindo, gostoso, enorme, peludo, delícia, com um braço desse tamanho. Quando ele me joga pra cima, eu me sinto uma boneca de pano. E o melhor é que ele está vindo pra cá, para a nossa fiesta de bodas de separação. E eu vou apresentar ele para toda a nossa família. E vocês vão adorar conhecer o meu novo boy, Maricom 2.0. Vicar, você chama ele de Maricom também? Qual o problema? Você não superou a nossa separação? Superei. Eu superei. Você está chorando, Ferdinando. Você está chorando? Eu estou chorando de alegria, de alegria e de felicidade. Eu estou emanando coisas positivas pra ele. Não é qualquer hora que o nosso ex arruma alguma coisa legal na vida. Então, eu sou super positivo, gente. Sim, está bem madura, né? Nossa, que maturidade, Ferdinando. Eu estou quase acreditando. Ai, que madura, madura. Que madura. Você vai adorar conhecer o meu novo Maricom. Ele que vai adorar me conhecer, tá? Porque eu sou linda, bela, talentosa, tá bom? E generosa. Sou tão generosa que eu vou sair agora por aquela porta sem falar nenhum bordão, tá? Que é pra você poder tentar brilhar sozinho. Dá licença. Ferdinando. Parou, parou, parou. Que bom que você está aí, Ferdinando. Pra conhecer o rico, o mais sensual, o mais glamouroso, o mais bonito, o mais novo namorado do Alejandro. Reginaldi. Isso, Alejandro. Isso. Caralho, gente. Ah, meu Deus. Boa noite, boa noite, boa noite, meus irmãos. Ele disse, bom dia, família. Ele disse, te amo, Alejandro. Esse inglês aprendeu onde? No correio? Pelo correio, né? Fez aula pelo correio. Jéssica, vamos aqui comigo, amiga. Um, dois, três e... Que porra é essa, Alejandro? Dima que pergunto. Que porra é essa, bebieto? Calma aí, calma aí, gente. Pelo amor de Deus. What's happening? What's happening? Vamos conversar em inglês pra não excluir o Reginaldi, entendeu? É, sorry, Reginaldi. No, no problem. Que Reginaldi, o que Reginaldi é o meu Ed, tá? Isso aí é o Reginel, todo mundo sabe. Porra, Bebeto, eu não falei que essa peruca... Cara, eu me garanto no inglês, mas com essa peruca barata, porra. Cara, o Alejandro, é o seguinte, cara, assim, o meu primo não pôde vir passar pelo seu namorado fake, então eu tive que quebrar o galho com o Reginel. O namorado fake, Alejandro. Era tudo uma mentira. Calma, 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 maricão, já pode te explicar. Não quero explicação. Pode-se arrumar pra festa, tá? Porque hoje eu tô solteiríssima, meu amor. Gustava, você arrumar um namorado de verdade, agora vou ter eu que trabalhar, ficar limpando vômito na festa. Ah, brincadeira, sabe? Era isso, maricão. Tô patética. Você só queria arrumar com o papelão, hein? Não. Por favor. Essa é patética. Pode ser patética. Com a caricata. Com a caricata. Com a caricata. Com a caricata. Você tá um gostoso. Você tá um gostoso, tá? Você tá um gostoso, tá? Tá. Você tá um gostoso, tá lindo. Você é gostoso. Desudo, delícia, maravilhosa. Gente, é muito paciça mesmo, né? Gente, paciça com o local, maravilhosa. E aí, Bebeto, sabe que eu acho que esse louro assentou bem, Zão? Vou manter, cara, vou manter. Não gostei, não, mas se você tá feliz, eu vou te apoiar que tu é meu amigo. Gente, olha só. Passei pelo meu quarto ali, eu ia entrar, mas não entrei, porque eu ouvi gritos e sussurros do Alejandro com o Ferdinando. Ai, eu acho que eles voltaram. É. A Dona Jo e seus novinhos, o Ferdinando e o Alejandro. O quarto da Dona Jo já viu de tudo. De tudo. Fala sério, tu ficou bem chateado. Tinha preparado um discurso lindo aí pras bodas de separação, viu? Ai, com licença, mãe. Fala, filha. Você me convenceu, sabia? Não é fácil cuidar da pensão. Eu tentei, assim, quebrei o galho, mas você é a rainha. Ai, filha minha, como é bom ouvir isso de você. Tô muito grata. Ah, então toma aqui, eu também tô muito grata, ó. Ah, graças a Deus, que eu vou. Mas é que no caso, Jéssica, como você já se comprometeu em limpar a pensão hoje, você vai continuar com essa função. Até porque se tiver festa, a minha filha, eu vou me acabar. Eu vou me acabar. Você é ingrata, sabia, mãe? Gente, olha só, eu não tô entendendo. Vai ter essa festa ou não vai ter a festa? Rola, rola, rola. Rola pra todos. Rola. Estão preparados para ouvir a notícia que eu tenho para dar? Sim! Alejandro, pelo amor de Deus, vocês reataram ou não? O Meier quer saber. Conta, cubana, conta logo. Porque, olha só, a dona Jo já me contou que você e o Ferdinando foram lá para o quarto dela e fizeram um floque-floque, entendeu? É verdade esse bilhete? Sim, sim, é verdade. Desculpa, dona Jo, nós fizemos amor no seu quarto todo, na cama, no travesseiro, em todos os controlos, no armário, foi uma delícia. E Jo e Ferdinando estamos juntos de novo. Agora, agora eu te pergunto, por que vocês não voltaram lá na página 5, mais ou menos, para evitar todo o trabalho que eu tive durante o episódio inteiro? Tudo tem seu tempo, Jéssica, tá bem? Mas agora parece que Jo e Ferdinando vamos ficar juntas para sempre. Contratempo. Parem as máquinas, mas não parem a festa. Alejandro, você precisa ser forte. Pois eu quero continuar separada. Por quê? Por que o que eu te fiz? Você acabou de declarar amor eterno dentro do quarto para mim? Para, garoto, foi só uma recaída de leve, um revival. Tá bom? Para, você é muito emocionado, Alejandro. Eu não te quero nunca mais! A lição do dia é, nunca mais arrume um namorado fake. Eu estou de volta para a pista, hein? Daqui a pouco os bofs do Merckon chegando, adoro. Então é isso, acabou? Não, não acabou não, porque o nosso cerimonialista tem um discurso a fazer. Dá o seu nome aí, Luiz Lobianco. O amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa ou um botão de rosas que brota na alma de um idiota. Bora, garoto! Anda, que eu quero jogar o buquê. Ah, tá. Então tá. Então vamos lá. Ferdinando, é de sua livre e espontânea vontade divorciar-se deste querido Alejandro? Sim, até porque se esse ex fosse bom, Deus não mandava mal o próximo. Sim. Alejandro, é de sua livre e espontânea vontade divorciar-se deste querido Ferdinando? Ai, que merda, eu não queria, eu não queria. Sim, sim. Muito bem. Se alguém tem algo contra esse divórcio, que fale agora o cálice para sempre. Alguém aí? Vocês estão com questão? Alguma questão? Para mim, tranquilo. Não, não, ninguém. Então, eu vos declaro ex-marido e ex-maridão. Podem cair no tapa. E é um, é dois, é três e... São dois! Então, mostra para elas o seu talento. Que elas vão ficar passadas, dobradas. Eu quero mostrar, mas antes eu preciso da minha mesa de DJ. Cadê minha mesa? Paulinho, traz a mesa, por favor. Paulito, Paulito. Ai, olha a mesa. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Que maravilhoso, né, gente? Ai, que gostoso. Maravilhoso. Obrigado. Gente, então, a partir de hoje, eu não quero ninguém mais me chamando de Ferdinando. Quando eu estiver no meu ambiente de trabalho, eu quero ser chamada de... DJ, é louca. É demais, amor. Isso é nome de DJ de sucesso. Gostoso. Demais. Não, não, peraí, gente. Mas você pediu autorização do Alok para fazer essa versão tosca dele? Claro. Eu processava. Amei. Eu gravei todos os bordões para ir soltando durante as festas, entendeu? Ai, que lindo. Arrasa, arrasa. Muita maricona, arrasa. Obrigada. Agora tu vê, Ferdinando aperta dois botões e já acha que é DJ. Meu amor, estou me aperfeiçoando, estou aprendendo com os melhores. DJ Nepal, DJ Saddam, DJ Rafa Lima, Felipe Mar, tá? Estou vivendo da minha arte. Sim, aceita! Arte? Ih, olha o recalque vindo. Desviei. Eu estou amando essa sua profissão, DJ Aloka. Mas você tem que maneirar no volume que é para não atrapalhar a gente. Ah, você quer que abaste? Só um minutinho que eu vou abaste. Abaixar o som. E aí? Vai. Uh! Adoro. Ai, Jola. Vamos lá. Adoro abaixar o som. Isso, cãibra. Tem que abaixar o som sim, Ferdinando. Tem que abaixar o som porque ela vai fingir que vai estudar e eu tenho meus pacientes para atender. Não existe isso, gente. Vocês berram o episódio inteiro. Há anos, Terezinha berra nesse becicola. Jéssica faz teatro, tananã, tananã. Ai, agora vocês querem que eu abaixe o tom? Agora que eu virei um DJ. Cê, 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 Cê. Verde, não, quer que berra o quê? Quer que fala alta aqui? Quer? Tá? A gente, o quê? Não tem necessidade. A gente fala alta, necessidade. Abaixar. Jéssica vai fingir que vai estudar, eu tenho que dormir e minha comadre vai trabalhar. Não tem razão. Vamos lá, Terezinha. Bora, a gente tem que sair de cena que eu vou estudar, que eu vou mostrar para esse Brasil o quão estudiosa eu sou. Olha para mim, presta atenção, meu amor. Eu vou entrar para dentro. Eu não quero ouvir o barulho, está me entendendo? Ah, está bom. Eu quero silêncio, eu vou soletar para tu. Ah. Cio. Ih, amo. Incompreensivas, inimigas da arte. A DJ é louca, precisa ensaiar. Pois é, precisa ensaiar, gente. Ah, precisa ensaiar, precisa ensaiar. Para de drama, Ferdinando. O que não falta aqui em casa é lugar para você ensaiar. Só não pode ser com o volume nessa altura, porque eu tenho que atender. Aliás, aqui, ó, um paciente me chamando. Dá licença. Boa sorte, viu, Ferdinando? Parabéns. Maricano, Maricano, você está arrasando tanto de DJ que eu estou com tensão em você, sabia? Com tensão, você está tão ativa. Fico bofe, né? Fico bofe. Está muito, está muito masculina. Que masculina, linda. Pois é, e o povo pedindo para eu parar, para eu botar meu som baixo. Ninguém fala para DJ Alok botar o som baixo. Vocês querem que eu diminua meu som? Você está vendo isso? A voz do povo é a voz de Deus, meu amor. Ninguém manda Madonna cantar baixo. Eu não vou me sujeitar a isso, não. Você, Jéssica, vai estudar em silêncio. Eu vou atender a minha cliente e você vai dormir sem roncar. Pelo amor de Deus. Oi, dona Lígia. Pode falar. Ai, 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 ai. Ai, já caiu aqui, caiu. Ai, que triste, que triste, tudo isso, que triste. O que foi agora? Fala, Alejandro. Trabalho, eu já fui expulsa da pensão, expulsa. Eu preciso de um colito de madre. Não, 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 ô, se, ó, vai ali, ó, para o colito de Terezinha. Colito de madre. Meu Deus do céu. Sai! Gente, filha. Você tem sido um grande elefante, sai! Ah, numa boa, cara. Garoto com saco quase saindo, entendeu? Que saco, cara. Porra. Primeira vez na vida que eu quero estudar e vocês não deixam. Obrigada, Brasil. Mamãe, mamãe. Mamãe. Mamãe, o quê? Fica quieto. Eu vou dirigir essa cena agora. Terezinha vai ficar dormindo sem roncar. Você vai deitar aqui. Deita. E vai chorar pra dentro, entendeu? Eu vou abrir o laptop. Chora pra dentro. Atenção, hein? Eu vou abrir o meu laptop lentamente. E se houver algum ruído, eu vou ficar agressiva. Oi, dona Lígia. Podemos continuar? Fala, meu amor. Estamos falando da praição. Isso. Vou provar pra esse professor Gap, que eu não sou só um corpinho bonito. Ele vai tudo. Eu vou reprovar, gente. Jéssica, olha só. Vou colocar um somzinho aqui, um setzinho bem gostoso. Uma batida mais tranquila, só pra gente curtir assim de leve, cor do sol. Tem como você abaixar um pouco esse som pra eu poder estudar? Eu sou um artista em movimento. Eu tenho que ficar colocando em prática o tempo todo tudo que eu aprendi com os melhores DJs, tá? Eu sugiro pra você fazer uma balada, de repente, silenciosa. E como é que é isso? Tá bombando em São Paulo. É maravilhoso. Você põe assim no fone, entendeu? E aí, ó, fica todo mundo assim curtindo cada um o seu próprio som. Entendeu? Não perturba ninguém. O som só saindo aqui. Exatamente. Gente, que máximo! Tô acreditando. Mas achei um pouco sensual. Acho que eu vou preferir o método tradicional mesmo. Cara, diminui só um pouquinho, por favor. Eu preciso estudar, Ferdinando. Por que você não estuda no método silencioso também, hein? Fecha o livro, chora e aceita que não vai ser aprovada nessa porra dessa prova. Olha aí. Tá quase na hora da minha prova. Achei que você não tava acreditando, cara. Sério. Tô empolgado aqui com o meu som. Imaginando. Imaginando. A gente conseguiu. Seus problemas acabaram, cara. Eu acredito que vocês conseguiram o meu vinil da Selena. Claro. Quer dizer, assim, mais ou menos, né? O da Selena não deu pra arrumar, não. Mas conseguimos coisa muito melhor. Aqui, ó. Os parentes dela. Ó, ó, ó. João Gomes, Geraldo Gomes e Pepeu Gomes. E eu consegui do Manoel Gomes, do sucesso Caneta Azul. Gente, são todos maravilhosos. Eu amo todos. Porém, não são parentes da Selena Gomes, gente. Vocês entenderam tudo errado, cara. Vocês têm que ter uma aula de diva pop. Querem? Porra, vocês não leem um texto? Vocês não sabem sobre a história do Ferdinando? O que é isso, cara? É o mínimo. É o mínimo, eu acho. Desculpa, cara. A gente faz o que você quiser, cara. O que você quer que a gente faça, cara? Eu quero uma massagem. Uma massagem tântrica agora. Eu quero um bigode passando aqui no meu cangote. Eu quero ser abraçada, cortejada. Por favor, Maurício Mofrinho, por favor. Olha só, cara. Aí eu acho que você, ao invés de um assistente, você tá querendo é o Alejandro. É verdade. É verdade. Eu perdi a única pessoa que me aturava. A única pessoa que me entendia. Agora eu tô aqui perdida, enquanto ele tá feliz da vida lá no Dark Room. E eu continuo toda cagada. Não, não, não. Por favor, cara. Não chora assim. Não, para, Ferdinando. Nunca é tarde, cara. Sei lá. Assim, manda um bilhetinho no coração. Manda um nude. Ai, eu sou ótimo. Me presta o seu celular então, Mofrinho, pra bater do seu. Calma, ó. Por sorte, eu sou especialista em dar mancada com quem eu amo. Então, eu tenho um plano pra te contar. Olha só, presta atenção. Tem que olhar no olho. No olho. Enquanto eu tô fazendo um nude aqui, tá? Faz um nude. Faz um nude. Ai, dona... Nossa, benção, dona Jô. Mais uma vez eu fiz as compras aqui pra senhora. Vou botar aqui em cima pra você. Trouxe no braço. Tá quase cortando a minha circulação. Já que esses dois aí, lindos, ficam coçando o saco o dia inteiro. Ah, ó. Ainda vem um troco aqui, ó. 20 centavos. Ah, para de show. Cidilane virou boa moça do nada agora, hein? O que é que eu amo com você, meu amor? Você tá bem? Não tá doente não, Jéssica? Vamos chamar o Samu, tá? Porque tem uma doente real aqui. A única doente real aqui sou eu, tá? E mãe, ó. Se liga, é isso por interesse. Que isso, meu Deus. Como vocês são ruins. Que pensamento vil ordinário que vocês têm. Em cima de uma pessoa tão boa como eu. Né, dona Jô? Realmente. Ela está me surpreendendo. Tem me ajudado muito. Isso é só o começo. Porque você é a melhor ajudante. É a mais amada, a mais amável. Vou te ajudar em tudo. Eu vou conseguir administrar isso tudo sozinha. Inclusive, se a senhora quiser se aposentar, eu assumo. Pode passar a sucessão pra mim. Eu tô pronta, amigona. Aí, ó. O golpe tá aí. Quem que é essa garota que quer tomar a pensão da gente? Tá pronto é meu Ed. Tá, meu amor? Que na fila dessa sucessão aí já tem eu, já tem Tereza e já tem Jéssica. Tá? Para. Para vocês. Pode ficar quietinha. Primeiro, que eu não estou pensando em me aposentar. Segundo, que você não está na lista. Tá bom? Pode voltar lá pro final da fila. Terceiro, que eu ainda não escolhi quem é que vai me suceder. E quarto, Jéssica, faz alguma coisa, tá? Se você quer a sucessão desse lugar aqui, se mexe, Jéssica. Se mexe. Eu não posso, gente. Eu tô passando mal, cara. Meu Deus, que nojo, Ferdinando. Sua babaca. Jéssica que tá passando mal, meu amor. Eu tô achando até que ela tá grávida. Jéssica tá grávida. Claro que não, gente. Que grávida. Eu, hein? Vira essa boca pra lá. Peraí, meu bebê. Você tá... Ai, Jéssica. Você acha que você tá grávida? E eu aqui, meu Deus do céu, achando que ela tava passando mal e brigando com ela. Você tá grávida, Jéssica? Claro que não, gente. Eu tenho a menor condição de estar grávida. Tô no auge da minha carreira, estudando pra caramba. Não cuido nem de mim, cuidar da criança. Não, mas você tem uma mãe aqui, meu amor. Porque se você estiver grávida, eu vou cuidar de tudo. Você vai se dedicar aos seus estudos e eu vou fazer tudo, tudo. Vou cuidar de tudo pra o meu neto ter o quê? Tudo do bom e do melhor. Nossa, como é uma bênção um neto na vida de uma pessoa. Uma bênção. Ai, neto é vida, neto é amor, neto é tudo. Sim, porque eu, meu amor, se for preciso, eu faço até empréstimo pelo meu neto. Ai! Jéssica tá grávida. Eu tô, gente, eu tô achando, sabia? Menina, eu tô achando que é gravidez mesmo. Porque mexeu, ah... Ai, mexeu? Mexeu. Meu bebê... Vê se dá pra ver aqui a cabeça... Gente, sério, parou tudo, para tudo. Eu já tô viajando nesse bagulho de ser tia, cara. Eu tô viajando. Na verdade, você é madrinha, né, Jéssica? Por favor, né? Olha, eu fiz curso de doula, tá? Vou poder te ajudar em tudo. Fazer as suas dietas, te acompanhar a gravidez inteira. Já vou preparar uma lista com todos os nomes que eu acho que essa criança daqui tem. Tá? Uma lista inteira e também dos signos, hein? Que é super importante a questão dos signos. Do astral, né, Dona Juá? Isso, mas o astral. Tô muito animada nessa madrinha, ó. Beijos e luz. Agora devolve. Fica na escuridão do útero. Tchau, tchau. Ai, gente, não se empolga, não. Não se empolga, não, que isso aqui tá mais pra gases. Ai, tomara que seja gases. Ou então uma infecção alimentar bem forte. Credo, garota. Jéssica, vai pro seu quarto relaxar e fazer o teste de gravidez. Gente, eu não tô grávida, esquece isso. Não tem condições nem cuidar de mim pra cuidar de uma criança. Mas você tem mãe, meu amor. E quem tem mãe tem tudo. Eu vou cuidar de vocês. Você vai focar nos seus estudos e eu, pelo meu neto, se for preciso, eu faço até empréstimo. Amém. Toda arrepiada. Tá grávida mesmo. Ai, gente, eu tô sentindo aqui uma pontada. Eu tô sentindo uma pontada aqui na barriga. Tô achando que tá chutando aqui já, hein? Jéssica, calma. Respira. Relaxa. Por favor, eu vou até a horta, eu vou pegar umas ervas pra te fazer um chá. Meu Deus, um neto. Um neto na minha vida. Tem coisa melhor, garota. Não, vai, vai, vai. O netinho. O que eu faço, gente? Eu não gosto de mentir. Eu tenho perna curta. Mentira também. Tá decidido. Eu vou acabar com essa palhaçada, eu vou contar, não quero sustentar essa mentira. Que isso? Você é burra, burra. Vão te tratar super bem. Eles paparicam as grávidas, vão tratar você igual uma vaca leveira. Mas eu não tô afim de ficar nove meses sem transar com seu irmão. Não vou, não vou fazer isso, eu não quero, não tem como. Bom, então vamos ter que ir pro plano B. Lacraia ou Michael? Eu prefiro Michael. Quem tá mais fazendo o programa? Esquece isso, tá? Eu vou contar. Não. Eu vou contar, eu vou contar. Tá decidido. Amor. Cadê a mamãe mais linda desse mundo? Olha só. Olha o tanto de fralda que eu trouxe pra você. Cadê? Cadê? Olha os presentes chegando. Meia todo já sabe que você tá grávida e daqui a pouco vai estar todo mundo aqui. Impressionante, né? A pessoa quando fica grávida, eles esquecem da mãe, só compra coisa pro bebê. Mas fralda que eu não quero, Zé. Pare de reclamar, fralda é caríssimo, mais caro que esse teu mega hair. Impossível. O mega hair é caríssimo. Meu amor, eu não esqueci de você não. Olha só que eu trouxe você cinco meses de grátis no spa, me sparramei. Ai, amor, que lindo. E sabe aquele celular que você estava me pedindo faz tempo? Aqui, ó, pra gente tirar foto do netinho. Gente, se soubesse, eu tinha ficado grávida antes. Temporada passada, não sei. Ai, que legal. Dona Jo, pelo amor de Deus. Fala. Que tipo de comida é aquela que a senhora tem na sua cozinha? Como assim? O quê? Fui pegar as comidas pra fazer minha papinha gourmet, não deu. Tava tudo podre, tudo estragado, tudo fora de variedade. Tive que comprar papinha, ó. Que isso? Mas é assim, eu só não guardei. As compras a Cidlane acabou de fazer hoje. É, e ela fez a compra da semana passada também, e da semana retrasada também, e retrasada, e retrasada... Era aí. Pode? Que porra é essa, Cidlane? Desculpa, eu tava nervosa, eu queria ajudar. Eu fui comprar as compras e eu decidi comprar mais barato, porque pra mim, colocando no fogo, mata todas as bactérias, lavota novo. Então é por isso que eu tô passando mal, né? Oi? Não, meu amor. Você tá assim, passando mal, joadinha, é porque você tá grávida. É, é, é. Atenção, Jéssica e Cidlane. A casa caiu. E aqui está, seu teste de gravidez, Jéssica Prazeres. Negativo. E aí? Encontramos esse teste na sua lixeira, Jéssica. Um teste negativo de gravidez. Você tava inventando essa história de gravidez? Pode ter sido um falso negativo, isso. É, com certeza, um falso negativo, que eu tô com o ultrassom aqui, me ajuda aqui, ó. Mostra, mostra. Aqui, ó, o ultrassom da Jéssica. Não, peraí, ó. Esse daqui da cachorra, mano. Que isso? O ultrassom foi o que ela pediu pra eu buscar ali no pet shop do Meier, mano. Não, é esse aqui, ó. Dá pra ver até a cara da Jéssica, ó aí, ó. A cara da Jéssica, neném. Jéssica, fala a verdade. Posso explicar? Explica. Então, assim, na verdade, A Cid Lane me convenceu, porque ela falou de várias regalias que eu teria, sabe? Se eu tivesse grávida, eu não ia enfrentar fila no banco, eu ia sentar em assentos referenciais, eu ia ganhar vários, sei lá, vários transportes, várias refeições, eu ia ter uma vida melhor, entende? É isso. Ai, me dá a luz aqui também, João. João é do som. Ai, então me dá o som, João. Wagner. Me dá a luz. Meu Deus do céu. Eu errei, eu tava nervosa, dona Jô. O sonho do meu pai era ser um avô e quando eu vi a senhora também muito feliz, querendo ser avó, eu não resisti. Me desculpa, benção, dona Jô. Para, para, para essa música, João. Que decepção, minha filha. Como é que você pode mentir pra mim com uma coisa dessa? Jéssica, eu tava aqui toda emocionada. Por isso mesmo, entendeu? Eu vi seu olhinho brilhando tanto. Na hora que eu falei da gravidez, que eu não quis te decepcionar. E depois falar que meu ventre estava vazio. Mas filha, você tinha que falar pra mim. Eu soube que tava vazio, não pode haver mentira entre nós. Eu te amo tanto, Jéssica. Você é o mais importante da minha vida. Ô, Jéssica, e eu, Jéssica? Eu tava feliz da vida que eu ia ser pai? Ah, mas isso a gente pode resolver agora. Vamos lá pra dentro. Ah, você tá achando que depois disso tudo, eu vou lá pra dentro com você. Então eu tô achando, tenho certeza. Você tá certa mesmo, Tren. Espera só um minutinho aí, vocês dois.